Olá, tudo bem com você? Aqui é Ana Cláudia Machado Silva da Academia de Radiologia. E nessa véspera de Natal, eu quero trazer para você algo que remeta exatamente a esta época. Então, nas pesquisas, eu vi algumas datas e escolhi uma para falar sobre ela, que é o dia 26 de dezembro. Tudo bem, vai ser um dia após o Natal, mas é um fato bastante importante. Então, nesse dia 26 de dezembro, porém no ano de 1898, o casal Marie e Pierre Quirie anunciaram a sua descoberta, a descoberta do rádio 226. E praticamente lá se vão 121 anos após a descoberta desse novo elemento. E aquele brilho trouxe um encantamento ao casal Marie e Pierre Quirie. Interessante que o Museu de Ciência, ele guarda uma coleção de frascos utilizado pelo casal. E esses frascos eram utilizados justamente para separar o urânio. E aí, esses frascos ainda são radioativos até hoje. E esses frascos de vidro, eles foram descoloridos pela radiação. Então, esse ano de 1898 foi um ano muito importante para o casal Quirie. Por quê? Oito meses atrás, eles já haviam descoberto o seu primeiro elemento, que foi dado o nome de polônio, em homenagem à terra natal de Marie. Então, esses dois elementos, eles marcaram aí uma nova era, tanto para a física quanto para a química. Então, com a descoberta do rádio, novos produtos surgiram, como sabonetes, pastas de dente, cremes de beleza, com a promessa de melhorar a saúde. Então, o verdadeiro espírito de Natal que eu quis trazer com essa descoberta aí do casal Quirie, é que eles nunca patentearam e nunca venderam a sua descoberta. Muito pelo contrário, eles enviavam amostras grátis. Então, mais um grande feito do casal Quirie, é que com o dinheiro do segundo prêmio Nobel que eles ganharam, eles construíram e criaram o Instituto do Rádio, que hoje é o Instituto Quirie. Nesse local, Marie ensinou as enfermeiras radiologistas a atenderem aí na época da Primeira Guerra Mundial. E hoje, esse Instituto do Rádio é o Instituto Quirie, que é um dos centros de referência no tratamento de câncer em Paris. Então, o rádio deixou um legado que Papai Noel ficaria muito orgulhoso com isso. Mais um fato importante que eu encontrei para retratar aí essa época de Natal, foi que no dia 22 de dezembro de 1895, Reutingen fotografou a mão de sua esposa. E após alguns dias, no dia 28 de dezembro, ele enviou o seu artigo para ser publicado e para que toda a comunidade científica tomasse conhecimento dessa nova descoberta. Então, eu quis trazer aqui fatos do Natal que contribuíram e muito para a radiologia. E quero aproveitar também e deixar aqui da Academia de Radiologia e da professora Ana Cláudia o nosso Feliz Natal para você. Que você consiga realizar seus sonhos e que sejamos juntos aí durante muito tempo e durante 2020. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!